Ela que é? Testa. Testa é isto. Sim. Isto. La cabeça. Os olhos. Os olhos. Uma persona que não vê. Cega. Cega. E quando não vê de um olho. E a cega de um olho. E eu tenho dois olhos. Dois olhos. Uma pessoa que vê com um olho para um lado e outro assim. E é bisgo. Esta pele que cobre o olho. La sobrancelha. Este é o pelo. É o ativo. Este é o pelo. Las acelhas. Esta coisa de pele. Sim. Las acelhas. Na boca teremos que para morder? Dentes. E os dentes estão encaixados aonde? Nas gengivas. Isto é o que? Uma. Uma mano. E tenho duas. Duas manos. E este. E eu escrevo. Não sei se você percebeu. Sim. Com esta mano. Sim. Porque sou esquerdista. Esquerdista. Esquerdino. Esquerdino. O que você disse aqui? Esquerdino. Esquerdino. Sim. As pessoas que usam lá esquerda. Sim. E o Mati quando está à espera de um garoto. Está. Está. Olha. Antigamente desesperinha. E agora é mais moderno. Grávida. Agora grávida. Quero que me diga. O nome de parentesco. Alguns já saíram. Mas vamos dizer. Só para não quedar. É masculino e feminino. Sim. Pai e mãe. Pronto. Masculino pai. Feminino mãe. Hermano e hermana. Tio e ti. Primo e prima. Abô e avô. Abô e avô. E o pai ou a mãe de la... Não sabe. Mulher ou del... Cunhado. Não. O pai e a mãe. O pai... Sogros. E o sogro e o sogra. E os irmãos da... L'homo ou da mulher são cunhados ou cunhadas. Cunhados. Estava a perguntar... Estava a falar do... Del namoro antigamente. Sim. Que era mais complicado. Sim. E como se chamavam duas pessoas que... Primeiro, quando uma pessoa... Um rapaz estava interessado numa rapariga. E andava atrás dela a tentar... Que era namorado. Que era namorado. Namorado. Que era namorado. Que era seria assim... Ah, anda. Também se dizia, olha, que era engatar aquela. Engatar. 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 E quando... Quando la coisa quedava séria, era que? Namorado? Era namoro, sim. Era namoro. E era que? Namorado? Moça, moça? Era namorado. Era namorado e namorada. Não era namorada. E a pus para caçar como era? Se queriam caçar. Para caçar... Pensavam... Pensavam... Antigamente tinha aquele rapaz ir a pedir la noiva al pai. Ah, para... Pais. Aos pais. La pedi la namorada aos pais. Olha, a mim quando... Quando o meu primeiro género fui... Com um companheiro. Llevava uma testemunha com ele. Ah. A mil no... Iva ele e levava uma testemunha, sei. Quando o meu género. A pedi-la para se casar. E depois os pais iam dizer... Seguir que la davam com as casações. Quando o meu primeiro género fui a pedir-la a minha filha en casamento, ella era engenheira e ela também estava formada, e então iba muy... Assim, muy... Muy envergonhada. Ela diz ao senhor Pirzi, dona Glória, eu venho a pedir-la a mão de sua filha, e tal. Eu digo assim, oh rapaz, não peças a sua mão, leva também as pernas e os pés, leva toda por aí. E depois a festa, a igreja, não? Sim. A festa a igreja. Quem os casava? O padre. O padre chamava-se? Sim. O padre, o cura, o cura. O cura. E a festa, como se chamava? A cerimônia, a festa? A boda. A boda. A boda. E durava quantos dias aqui? Um dia? Um dia. Um dia. Há sítios em que durava uma semana? Uma semana. Não. Há sítios em que era o almoço. Antes estivei numa aldeia espanhola, era três dias. Sim. Sim, na Espanha, três dias. Na Espanha, lembro-me eu de ser três dias. Três dias. E ele na rosa? Três dias. E lá para baixo, para a beira alta, também costumava ser de três a cinco dias. Ah. E vou-lhe dizer porquê. Explicaram-me lá. Porque, nessa altura, não havia-lhe restaurantes coijá e todo assim pré-feito e assim, não. Não, matavam os coxinos, matavam as cabras, matavam os vitelos e todo. E após chamava aquella gente toda para comer. Então, ainda não havia arcas frigoríficas e nada disso. Então, havia que acabar aquella carne toda, porque senão estragava-se. Claro. E então, enquanto não se acabasse aquella carne, havia um dia, dois dias, três dias, até que se acabasse todo. Pronto. Isso era para aproveitar aquilo que se havia matado pela boda. Claro. Mas agora já vão aos restaurantes. Claro. Agora é bem diferente. É diferente. Bom, falta-me duas perguntas para acabar. A primeira é. Como se chamam as partes do dia, o mirandês aqui? As partes do dia? Do dia. Para manhã? Para manhã. 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 Para manhã já nasce o sol. Para manhã. Para manhã. A meio-dia. E a hora de almoço. A hora de almoço. Sim, meio-dia. A noite se põe o sol. Se põe o sol. E também há ele meio da tarde. Olha, estamos ao meio da tarde. E ao final da tarde. Não tem um nome. A tarde é agora a tarde. Agora já é a tarde. Agora diz-se a noite de ser, mas não sei em aldeia. Antes falaram no serano. No serano, sim. No serano, no serano. Isso já ia pois de cenarem. Ia pois de cenarem. De cenarem. Mas agora já não se fazem as seranos. Agora já é diferente. E está a família, uma coisa, está a família só. E já não há ajuntamentos. Não serano. Antigamente, sim. Juntava. Mas agora... Quando o sol vai embora, já lá? Noite. Já é noite. E que comida se fazia? Como se chamavam as comidas? A cena. A primeira? Como se chamava? A primeira, o almoço. Não, o desayuno. O desayuno. O desayuno. E a meio-dia é o almoço. 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 Entre o desayuno e o almoço não se fazia nada? Não. E nas cegadas também, não? Não. Tampouco se faziam as cegadas. Não, nas cegadas não. Fazeste o almoço. Agora, na tarde, o lanche. A la tarde, o lanche. Não, a merenda. E a merenda. E a depois, e a cena. A cena. A noite, e a cena. O lanche, isso é lá para baixo. E a cena e a noite. Pronto. A noite.